Olá pessoal, eu estou completamente maluco porque eu acabei por andar aqui, estava aqui a pesquisar aqui na net e encontrei realmente, os problemas de inteligência artificial neste momento são uma coisa inacreditável e tenho que partilhar com vocês isto, porque nós andamos muitas vezes à procura de upscalers de bom nível mas este aqui é de outro mundo e eu tenho que partilhar isto com vocês, vejam, porque só mesmo olhando e percebendo o nível de qualidade que isto vai dar, é inacreditável e tenho que partilhar com vocês, ok? Isto é o detalhe, imaginem, esta imagem aqui foi criada no Mid Journey e foi feito upscal com um detalhe brutal no novo programa é que eu vos vou já falar, que é uma coisa maravilhosa, mesmo, o detalhe é inacreditável vejam este exemplo aqui, ok? O detalhe é outro mundo, é muito simples, eu ainda não tive a oportunidade, só vi alguns vídeos e é inacreditável e vocês vão simplesmente a este site aqui, ok? E depois vão ver algo inacreditável mesmo, porque... Temos que admitir que isto já está aí para um patamar completamente diferente Vocês vão lá e experimentem, isto basicamente basta mudar só estes... Os prontos da criatividade, o HDR e a âncora e fazemos milagres com isto, ok? E vou-vos mostrar... Este é inac... Vejam-o por menor do detalhe, ok? É inacreditável, ok? É simplesmente inacreditável A única coisa que nós vemos aqui que possa ser mais complexa é que este software aqui tem uma mensalidade mínima de 39 dólares, ou seja, vocês vão ter que investir algum dinheiro Esta imagem é do outro mundo, vejam isto Então, vamos ver esta imagem aqui, o detalhe é inacreditável mesmo Isto é outro mundo completamente diferente, ok? É outro mundo completamente diferente, ok? O detalhe é soberbo mesmo Isto aqui é outro... Outra imagem que eu quero que vocês vejam, ok? Vejam isto Isto é outro mundo Ele tem algum promenor em que ele muda ligeiramente ali a parte dos olhos Mas o nível de vantagens de algo deste género é tão forte que... Eu já não sei o que é que é dizer Vejam o detalhe lá atrás O detalhe é maravilhoso, ok? Temos aqui outro exemplo O nível de detalhe de um render de 3D É 5 estrelas mesmo Eu vou-vos mostrar só esta foto de comida aqui Isto é uma foto de comida que foi feito upscaler na imagem Isto é brutal mesmo Ok? Ele vai mudando algumas coisas Mas na realidade isto é uma coisa fabulosa Isto é inacreditável Vejam isto aqui É fabuloso mesmo Eu não sei o que é que é dizer mais Magnífico ponto aí Vejam porque... Isto está no início Eu ainda não tive a oportunidade de explorar isto Aqui é o promenor Eu entretanto vou ver se consigo explorar isto Mas vejam porque isto Estamos noutro nível de detalhe brutal E acho que vocês aproveitem Porque estamos a caminhar por uma fase que eu não sei E nós temos que aproveitar isto Temos que aproveitar isto E fazer uso para nós mesmos e para vocês Eu acho que pode ser uma mais-valia para muita gente Por isso... Magnífico ponto aí É o fim do mundo neste momento Ok? Partilhem o vídeo se quiserem Mas isto aqui é mesmo brutal Ok? Pesquisem Está bem? Um abraço a todos Um abraço